Sempre que o sol pinta de anil todo o céu O girassol fica um gentil carrossel Fica um gentil carrossel Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Girassol Vamos então começar a nossa caçada às capivaras Passamos uma tarde muito agradável aqui como já mostramos para vocês Fizemos vários amigos, mas determinados a filmar as capivaras Ficamos até o anoitecer Os nossos amigos ficaram até algumas horas ali conosco conversando Trocando algumas ideias E quando for embora, resolvemos iniciar as nossas caçadas Pois já estava noite Nós estamos aqui Tentando cumprir a promessa de ver as capivaras É, a gente quer mostrar Vamos lá então? Vamos E a gente está aqui procurando o que amor? A gente vai tentar filmar as capivaras aqui ó Tem cocôzinho, cadê amor? Espera aí para você conseguir ó Tem cocô e muita pegada Elas vêm para cá de noite Então a gente vai tentar pegar algumas capivaras Mas elas são capivaras que já não estão acostumadas ainda com Com o morno, sim Lá em Três Lagoas Elas já acostumaram com as luzes em volta da lagoa E para as pessoas, que as pessoas estão sempre me roubando Com o passar do tempo Com o passar do tempo, com a iluminação Também a gente vai só se torne Ficar mais à vontade né O girassol está nesse rumo aqui ó Do outro lado, está vendo as luzes dele lá? Ó Essas faixas repetidas Essas faixas ali ó É o engraçado O Manu está lá dentro Ah não, para não atrapalhar né De repente ela late Aí espanta os animais E o Gil é um pirilampo Tinha o costume de andar de madrugada, de noite No sítio dele Buscando vaca Não levava farolete O homem é bruto É bruto Eu já não O passarinho gritou no meio do mato Eu quase saí correndo Mas que grito de pássaro Será que ele? Não, você cresce comigo Então Meu Deus Então Tomando ar E a gente não viu Vai querer limpar agora né Aqui gente as capivara Não 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 deu tempo Olha lá Tá vendo? Elas estão vindo para o lago amor Vamos ficar quietinho Que elas vão vir Mas eu tinha que ligar o celular Por isso que eu parei Espera eu Não deixa eu te alcançar Olha lá Tem um monte ali Tá vendo? Elas estão vindo Filmei Pegou ela? Olha lá Dá um vídeo Ali gente Elas estão vindo para o lago Só que Voltaram Porque a gente Assustou elas Que lindo Olha lá Gente Uma família Que lindas Tá do outro lado Aqui tem uma aguinha Ó Elas estavam aqui Mergulhando Missão cumprida Conseguimos filmar a capivara Só que é claro Elas fogem da gente com medo né É Demos a volta no lago Seguindo a intuição do Gilberto E deu certo amor Obrigada E elas vão vir para cá para comer ó Vocês já estavam por aqui Porque olha aqui ó Fresquinho Fresquinho Então aqui vai encher de capivara Acredito eu E nós vamos encher os pés de bichinho Bichinho Eu tirei o meu e o do Gil E ali o nosso amor Nossa geração Nossa casinha Que a gente ama Agora vamos para casa Descansar Porque amanhã a gente quer fazer uma outra aventura O que será que a gente vai plantar amanhã amor? Vamos soltar o bote A gente vai soltar o bote gente Amanhã bem cedinho Para não levar bronca de ninguém A Manu está aqui Adiós Oi A mamãe chegou Vamos para casa? A mamãeểm A mamãe chega Esse número é mais A gente vai dar bote gente A mamãe將 A mamãe作 A mamãe estamos Inscreva-S Majo A mamãe A mamãe A Amanda A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe Música 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 Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Nós estamos aqui no Fratelli, novo empreendimento de nossa cidade, Cidrolândia E nós chegamos aqui para colocar o barco na represa e fazer um vídeo E notamos uma coisa estranha, que é uns coqueirinhos caídos E percebemos que as capivaras estão roendo ele e derrubando Olha, está bem ruído por elas, mas não caiu ainda Aqui nós vamos mostrar para você o caído Infelizmente vai ter que, quem está fazendo a obra, vai ter que colocar um cercadinho em volta Assim não vai ficar nenhum de perto As folhas, as comidas, olha, essa daqui Olha, está cheio de pegadas no chão, meu amor Deixando essa imagem aqui para vocês, que estão plantando essas lindas aqui nos coqueiros Para fazer uma convidência para o caído Para dar um cercadinho em volta, velho, 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 velho É, elas comem, né, nativo, né? É, elas comem, né, nativo, né? Finalmente conseguimos mostrar as capivaras Vimos um bando enorme ao estarmos saindo do local que estávamos estacionados Mas o celular não estava ligado, prontinho para ser formado, então perdemos essa E então, espero que todos tenham gostado de mais esse vídeo Lembre-se de deixar o seu like, curte esse vídeo Para você que ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para receber notificação dos vídeos novos Curtir ajuda muito o casal girassol Para que nós possamos, é, crescer o nosso canal, né? Se quiser também, deixe o seu comentário E receba um beijo todo especial da gente no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Vem com a gente, vamos curtir as loucuras e aventuras Do casal girassol Gilberto e Ângela Aqui no canal girassol motorhome Super beijo para vocês E até a próxima, navegando no Lago Fratelli Aqui em Cidrolândia Super beijo, tchau!